Música Custou uma casa, cheirou, eu vi camaleão na ladeira Oi, santuinha, jiquinha, natalê Eu vi camaleão na ladeira Oi, santuinha, jiquinha, natalê Eu fui para a mata, catar, matei para catar tudo e frear Atirei no sofó e errei, foi pega na barriga, tropeguei Eu vi camaleão na ladeira Oi, santuinha, jiquinha, natalê Eu vi camaleão na ladeira Oi, santuinha, jiquinha, natalê Eu vi camaleão na ladeira Oi, santuinha, jiquinha, natalê Eu vi camaleão na ladeira Oi, santuinha, jiquinha, natalê Eu vi para lá em cima dos oiteiros Onde mora um rei, o cartim, dozeiro Esse meu era cheio de dentado Tinha um olho até conto fechado Eu vi camaleão na ladeira Oi, santuinha, jiquinha, natalê Eu vi camaleão na ladeira Oi, santuinha, jiquinha, natalê Eu vi camaleão na ladeira Oi, santuinha, jiquinha, natalê Eu vi camaleão na ladeira Oi, santuinha, jiquinha, natalê Nessa hora fiquei aperreado Perdi uma caçada de viado Fiquei lá de riba do oiteiro Onde mora um rei, de caica, de goteiro Eu vi camaleão na ladeira Oi, santuinha, jiquinha, natalê Eu vi camaleão na ladeira Oi, santuinha, jiquinha, natalê Eu vi camaleão na ladeira Oi, santuinha, jiquinha, natalê Eu vi camaleão na ladeira Oi, santuinha, jiquinha, natalê Jiquinha na bolsa se perdeu Mas o dono dele foi quem a deu Eu teve uma surra de hipó Nunca mais ele fez, já que morre Eu vi camaleão na ladeira Oi, santuinha, jiquinha, natalê Eu vi camaleão na ladeira Oi, santuinha, jiquinha, natalê